Hoje o A Diocese na TV traz para você todos os acontecimentos da Diocese de Campina Grande. Paróquia em Campina Grande realiza o Liberta em Cristo. Diocese de Campina Grande recebe votos de aplauso do Ministério Público da Paraíba. Uma residência para os padres, idosos e doentes está sendo planejada em Campina Grande. Papa Francisco limita celebrações da Missa Tridentina. Retiro dos padres das Foranias Agrestiun e Curimataú. Padre Alexandre recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19. Padre Pascoal e Gross celebra 60 anos de ordenação sacerdotal. Catequistas da Paróquia de Arueiras se encontram para a formação. Festa de Nossa Senhora do Carmo em Puxinanã. Pastoral familiar está sendo implantada na Paróquia da Santíssima Trindade. Diocese de Campina Grande se reúne para refletir sobre a Assembleia Eclesial da América Latina e Caribe. Confiram essas notícias no Adiocese na TV. Paróquia em Campina Grande realiza o Liberta em Cristo. Desde o dia 22 e vai até amanhã, dia 25 de julho, a Paróquia Jesus Libertador está realizando o quinto Liberta em Cristo com o tema Não te disse eu, se creres verás a glória de Deus. Um evento para as famílias que está ocorrendo de forma presencial e também por transmissão devido à pandemia. Diocese de Campina Grande recebe votos de aplausos do Ministério Público da Paraíba. Por iniciativa do procurador doutor Herbert Tagino, a Procuradoria encaminhou para a Diocese de Campina Grande votos de aplausos pelos 72 anos da Diocese de Campina Grande. D. D. Sênior agradeceu e destacou significativo o trabalho que o Ministério Público presta à sociedade. Uma residência para os padres idosos e doentes está sendo planejada em Campina Grande. A casa será construída num espaço anexo ao Seminário São João Maria Vianney, localizado no bairro do Alto Branco. O projeto arquitetônico está sendo planejado e os padres estão se preparando, fazendo campanhas, para que essa casa, que vai ser uma casa muito acolhedora e necessária para os padres que estão já se aposentando, na idade já bastante avançada ou com algum problema de saúde, para que eles tenham um lar digno. Papa Francisco limita as celebrações da Missa Tridentina. Segundo o Papa, este rito tem sido instrumentalizado por grupos que se opõem ao Conselho Vaticano II. O Papa Francisco publicou, no dia 16, um documento que limita o uso do missal de 1962 para a celebração da Missa. O Papa revelou sua tristeza em perceber que alguns grupos têm se utilizado do rito antigo como uma rejeição crescente não só à Reforma Litúrgica, mas ao Conselho Vaticano II. Nesse sentido, o novo documento, emitido pelo Papa, diz que os grupos que existem pelo mundo e que celebram o rito antigo podem continuar a fazê-lo, mediante a autorização dos bispos. Retiro dos padres da Forania Curimataú e Agreste I Um retiro espiritual foi realizado pelos padres entre os dias 12 e 15 deste mês, no convento de Santo Antônio, em Lagoa Seca. A Forania do Agreste I recebeu as iluminações do pregador Padre Dezenilto, a Forania do Curimataú do Padre Aldevan. Padre Alexandre recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid. O Padre Alexandre venceu a luta contra a Covid após passar mais de 30 dias internado na UTI, quando recebeu alta no último dia 18 de junho. Também o Padre Alexandre já retornou à paróquia de Santa Terezinha em Massaranduba e foi muito bem acolhido pela comunidade em uma missa de ação de graças por sua recuperação. Essa missa foi presidida pelo Bispo Dom do Sênio. Padre Pasquale Grosses, da Congregação dos Cônegos Regulares Lateranenses, celebrou 60 anos do seu ministério sacerdotal. Foi no dia 16 na paróquia de Nossa Senhora Aparecida, no bairro do Presidente Médici, em Campina Grande, e uma missa foi celebrada em ação de graças por este jubileu de diamante. A missa foi presidida pelo Bispo Dom do Sênio e contou com a presença de padres amigos, seminaristas e pessoas das comunidades. Catequistas da paróquia de Arueiras realizam formação. O Padre Anchieta, vigário paroquial, realizou no último dia 17 uma formação que levou os catequistas a estudar os documentos da igreja. Essa reunião acontece a cada dois meses e visa manter uma formação permanente dos catequistas. Festa de Nossa Senhora do Carmo em Puxinanã Ocorreu entre os dias 9 e 18 deste mês para celebrar a festa de sua padroeira. A programação da festa contou diariamente com uma oração do ofício de Nossa Senhora, a Santa Missa e com a presença de muitos padres convidados. No dia 16, dedicado à padroeira, além da missa solene, a comunidade realizou uma bonita passagem em carro aberto com a imagem de Nossa Senhora do Carmo pelas principais ruas daquela cidade. No dia 18, a festividade foi encerrada com uma missa solene presidida pelo Bispo Dom do Sênio. Pastoral Familiar está sendo implantada na paróquia da Santíssima Trindade, em Campina Grande. Situada no bairro do Catolé, esta paróquia tem o objetivo com esta implantação de ajudar a formação dos noivos em vista do matrimônio, acompanhar também famílias em seus diversos setores e ser ponte na vida da comunidade paroquial. A formação da equipe teve início no mês de abril e esta equipe será apresentada de forma oficial na Semana da Família, que acontece agora no mês de agosto, no próximo mês de agosto. Foi publicada esta semana o novo inário litúrgico, as canções do 18º ao 26º domingo do Tempo Comum. A Comissão de Liturgia da Diocese de Campina Grande vem trazendo sempre estes inários como uma oportunidade de gerar comunhão, quer dizer, todas as paróquias cantando as mesmas canções geram comunhão na igreja. Este material está disponibilizado no site da Diocese de Campina Grande e pode ser utilizado por todos os ministérios de música. Tem a folha de canto, áudio, cifras, partituras. Aproveitem! Fazenda do Sol celebra 20 anos de fundação. Foi no dia 18 com uma missa em ação de graças presidida pelo presidente da instituição, que é o Padre Sérgio, e com assistência do diácono Marcelo Eufrásio. A instituição, há muitos anos, reabilita dependentes químicos, desde 16 de julho de 2001, e ao longo destes 20 anos já recebeu mais de 2 mil homens para reabilitar. Diocese de Campina Grande se reúne para refletir sobre a Assembleia Eclesial da América Latina ao Caribe. Nesta terça, dia 20, Dom do Seno e o coordenador pastoral, que é o Padre Afonso, convocaram o Conselho Diocesano de Pastoral para refletir sobre a Assembleia Eclesial convocada pelo Papa Francisco para acontecer a partir de uma escuta de todo o povo de Deus da América Latina ao Caribe. Na Diocese de Campina Grande serão convidados a responder o questionário neste site, que aparece na tela, até o prazo do dia 25 de agosto, todos os animadores, agentes de pastoral, comissões diocesanas e organismos afins à igreja. O Adiocese na TV vai ficando por aqui e eu rogo a Deus as bênçãos do céu por cada família. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto